Não quero nem saber de stress, rap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind, check, test, day talk pretty fast Tess, já bless my head, crash back, ride, dead, mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronta? Esplora, 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 esplora Eu vou gastar esse sul-africano Que portou o disfarçado parecendo moicano Eu tô orgulheceiro, eu tô em muçulmano Cê tá ligado que tu é viado, gosta de jovem americano Aí, menor, cê tá ligado que eu vou chegando fazendo improvisado Você é Pelé, você é meu parceiro Mas tá com a blusa assim igual peão de boiadeiro Tá ligado, menor, tampilão, cê tá ligado Eu vou fazendo isso igual dessa sessão Você é peão de boiadeiro, no touro com fone Fica oito segundos em cima de Johnny Se tá gostado, consegue Tá ligado, mano, que eu tô pesado E o bagulho é sério, eu vou destravando minha mente Rima de boca fechada pra ninguém ver seu dente Sem risadinha, sem palhaçada Fica até mais crítico se tu dá uma gargalhada Ha 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 ha, tu tá ligado, mano Eu vou rimando aqui logo, vou te gastando Aí, moleque, não acelera Se você dá um sorriso, eu consigo ver tua goela Direito de resposta MC Pelé 45 DJ Verdade Se você dá um sorriso, eu consigo ver seu dente Tudo isso tudo Tudo isso, cara Tá ligado, mano Tá ligado, mano Eu já estou fazendo isso, você ouve? Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Proceder quando ela viu alguma é um corno Aqui virou você Aí menó, vou te clicar Se liga no bagulho que eu vou até que assimilar Saber por que? Eu vou mandar improvisado Samurai Aí menó, tô te gastando Você falou que eu era suco Americano, não tô nem entendendo O que você falou da minha cor Então eu vou chegando em Rimo sem caô Saber por que menó eu vou além Tu é branco, foda-se Eu sou preto em Rimo muito bem Eu vou avisar o proceder Pro, não importa Eu sou melhor do que você Ainda não, Rimo em Brasa Mais uma porrada hoje em 12 e semana passada Quem tá lembrado tá ligado Tenha cor no uma vez para sempre é lembrado Né Johnny? Direito de regi Mais 45 segundos é nesse Pelé Explora! 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 Eu vou gostar e eu não sou escroto Vem, vem, vem! É duro! Aí menó Se tira esse cara Então se liga no meu papo que eu cheguei improvisando Olha só Vou ter que te explicar Se liga no bagulho aí também se papar Você é muito foda e não sou gay O Nacasa acabou e o Tcho virou DJ Aí menó Olha só no seu escroto Pra você ver um pior que o outro Aí menó Olha só não se iluda Com certeza não acabou com sua culpa Aí menó Tô te explicando Você tá indagando Olha só o físico tá observando Puta que pariu não me ilude Vai, olha aqui um pouquinho Tu amães Viu meu volume Menó Eu tô gastando Então se liga que eu não tô indagando É pedagogia É pedagogia Gosto pra caralho de pegar É esgordinha Ela tá mina E não se liga no meu papo Eu sou de uma manada improvisado Ei Stephanie Eu não sou escroto Só você me liga quando você quiser ver o volume de novo Direito de resposta Sabo É bagulho É bagulho É pedido Os caras vê a surra que leva E na outra semana eles querem apelar Só que tem um bagulho Não vou me rebaixar o turnivo não Sabe por quê? Vou te explicar agora no proceder Aí menó Eu vou falando pra você Não falo da sua mãe Me dou educação Coisa que a sua não fez Ela tava ausente Fazendo o que eu não sou Eu posso até perder Mas Joyce não é de jogo Não adianta pedir desculpa Para de ser superficial Eu sei que você Tá ali é na mongal Ei touro Ei touro Não reclama Isso é essa muita gente Chamando pra ir pra cama Vem meu carinho Vai Que eu tô suave Cê tá ligado Que eu rimo aqui na base Malo Eu rimo nos últimos meses Tentou pegar a Stéfani Três vezes Ficou fudido três vezes E o bagulho é assim aliado Eu vou fazendo você aqui Ficar frustrado Aí menó Sua rima é caída Cê pegando Pegando a menina Igual o Brasil no futebol Medalha de ouro na Olimpíada Nunca consegue Cê te bate na trave Tu alentou em seu lugar Na nave Cê tentou plantar Um bingode cruel Pensou que ia ficar estiloso Mas tô vendedor de pastel O bagulho é que é sério Igual o baseado Que se aperta Cê tá ligado Que tua rima é muito certa Te bati semana passada Eu te bati aqui de novo E se cê ganhar Eu tenho mais uma prova Que cê é cercado de baba ovo Ai é nesse clima É nesse clima Que a gente vai julgar Porra pelo público Uma salva de palmas Maravilhão rapaziada Uma salva de palmas Que ele bique né rapaziada Gostei Cultura das palmas Porra Vou escrever o livro Vai tá na minha bebeu Tá maluco Minha meta na verdade É fazer com toda a cultura do mundo Aprenda a bater palmas Rapaziada Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Samurai E barulho para quem gostou mais Da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais Famurai Samurai E fodeu menor Fodeu Fodeu E aí Só pra confirmar aqui Barulho para quem quer ver Descer o Rode Deitei Vai guys Vai verdade Solta essa porra Filha da puta Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Oh! 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 Aí não querendo desmerecer, não, mano. Mas é o seguinte, ó. Oh! 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 Eu já tentei te ensinar bons model três vezes e não procedesse. Se você não aprendeu com o seu pai, não foi eu que vou vir aqui fazer. E um bagulho é sério, eu gaguejei porque tá feio. Você tá ligado, você sempre tá... É isso. Uma, duas, três. Foi o barulhinho que a tua ex fez. O bagulho é sério, né, mas eu vou te falar. Se liga no meu papo, eu só vim pra te gastar. Sua mina, cê tá ligado, não tá vendo, moleque. Eu vou chegando, eu vou escrevendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Posta foto nesse book, samurai que tá comendo. Quer desafiar? Não tá iludido? Tá. Tô me iludido que tu é branco, mas tá igualzinho Johnny. Eu sei que cê quer vingança, isso é comum. Mas se for dente por dente, cê perde por menos um. E um bagulho é sério, vai ser incomum. Quando cê nasceu falou pra cê. Eu não sei o dente, vai pra puta que pariu. Mas tu aí eles falou, samurai é um bosta. Eu sei tempo e tu caiu. Ah! Então pega essa visão, não para. Dente não faz nada. E mandou pra puta que pariu, sabe como é. Aí eu falo hoje não, não quero visitar Pelé. E o bagulho é sério, esse é minha trota. Eu não tô nem te chamando aqui de filha da puta. Olha só, o tocando trinca, não vou visitar Pelé. Ele tocou e parecia mais de trinta. Puta que pariu, menor eu vou além. Samurai colocado, sentia ninguém. Ah, qual foda esse bagulho de pederasta. Cê tá ligado, mano, que eu gosto de ver essa mensagem. Tu é da minha onvelência, hein, gracinha. Tu quer pegar através que eu fico com as suas molecinhas. Aí, mãe rapaziada, eu falei namorada. Então não me fala porque eu tô de mancada. Sabe por quê? Tá de calor. Aqui o corno é você. O teu eterno amador. Para de fala de namorada, tu é escroto. Não consegue segurar a sua, mano. Que mais a dos outros. Para com isso, depois o Johnny que é invejoso. Esse dashback é horroroso. Ah, falo da sua ex. Porque, mano, eu não tô panguando. E dozinha Johnny, parecia ela com Mariana. E Valdez Têmpani... Foi rolando. Aí, rapaziada, barulho pra quem gostou do terceiro round. Sem neurose. Aí, Jess. Calma aí, calma aí. Melhor, melhor. Fala pra quem gostou do terceiro round. Mais palmas, palmas, palmas. Bem melhor, palmas. Black Santa, Black Santa. Black Santa, Black Santa. Black Santa, Black Santa. É só chegar lá e falar. Eu sou o Samurai MC. 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 Eu vou entrar no sapatinho sabando. Tá ligado? Não enrola não, Jeff. Não enrola não. Dá o papo mesmo. Samurai é minha esquerda. Pelé é minha direita. Então faz barulho. Quem gostou da rima do freestyle do terceiro round do MC Pelé. Barulho pra quem gostou da rima do MC Samurai. Por confirmar, MC Samurai MC Pelé. Fala. Posso falar? Não. Fala porra. Posso falar? Fala porra. Tá decidido? Entendeu? Compreendeu? Samurai campeão da batalha. Tentei, tentei. Tem diferença. Nem precisou contar.